O que é a loja? Como muita utilidade como esse de prender cargas, as vezes o pessoal precisa prender uma moto, uma carretinha. Eu não imaginava que existia para vender esse tipo, essa fita aqui, você segura a geladeira, o que for, você prende e que carro for. Prende tranquilamente, põe uma carga lá no caminhãozinho ou em cima da tua carretinha lá e prende com a cinta aqui e tá tranquilo, anda com ela daqui na Bahia. Essa conversa que nós estamos tendo é realmente para homens, mas olha, essa capa aqui para carro, para quem tem mais de um carro e as vezes a garagem não consegue guardar todos os carros, puxa, super econômico. Tiago, o dono de casa que vier aqui fica louco, né meu irmão? Fica louco, porque ele vai encontrar coisas para casa, para o carro, para a garagem, para a churrasqueira. Isso, e a dona de casa também. A dona de casa vai adorar a loja, né, vai encontrar tudo o que ela sempre sonhou nessa loja. E aí, para completar, tem muitos brinquedos para as crianças virem aí, então enquanto os pais estão procurando o que comprar, as crianças também estão se divertindo lá em cima. As crianças aproveitam para escolher já os brinquedos, os carrinhos, as bonecas, né, e o bom é que a loja parcela em até seis vezes. Obrigado aí, fica com Deus. Chocolate, vou colocar em banho-maria para ele derreter. Enquanto isso... Unto minha mão... E vou fazer, ó... Os meus docinhos. Olha só. Olha lá, mano. Entendeu? Bem simples, ó. De novo. Com a mão untada, fica muito mais fácil, né? A cerejinha, ela é muito delicada, ó. Daí você vem... Como se estivesse fazendo uma coxinha. A medida, você vai tirando do tamanho... Pode fazer uns grandão, às vezes você quer brincar com alguém que é guloso lá da tua casa. Esse já ficou maior, ó. Esse é um brigadeirão. Um docinho... na verdade, não é brigadeiro, não. É um docinho de cereja. Esse vai ficar muito grande, ó, diminuiu um pouco. Olha que delícia. Nós gravamos um programa esses dias... E a pessoa... E a pessoa... E a pessoa, uma pós-doutora, muito gente boa... Ela, pós-doutora, e ela falando sobre a importância do exercício, e ela falou o seguinte... Que todo mundo escuta, precisa fazer caminhada, precisa comer devagarinho, pouquinho... Mas ninguém escuta. Quando a pessoa tá no hospital, quando ela vai fazer o exame e vê que a saúde dela tá terrível... Aí não adianta mais correr, ó. Já vai começar a derreter. Olha... Ai, que delícia! A manga tá quente... Não é manga fruta, tá? É a manga... Ai, que delícia! Vamos fazer aqui. É o risco, ó. Oh, maravilha! Olha, que delícia! Pode pôr... Mas eu acho que não precisa, mas olha... Agora chegou a hora que eu tava esperando tanto, rapaz. Roma Chocolate, nesses mais de 20 anos de experiência distribuindo a todo o Brasil... Ela desenvolveu uma tecnologia com tantos modelos que tem... Desde esse ovinho pequenininho, que é uma maravilha, até ovos mais elaborados... Mas em compensação, todos os produtos da Roma Chocolate... De extrema qualidade. Vou só mostrar alguns pra vocês. Dentre tantos produtos, ovos de Páscoa com flocos deck, ovos de Páscoa romance cristais, ovos de Páscoa royale branco com flocos, mais uma infinidade de magia de Páscoa, groupiques, sonhos de Páscoa... Você pensou em Páscoa, você pensou Roma Chocolates. Este aqui, que eu gostaria de dividir com todos vocês... Este é o ovo de chocolate ao leite com flocos. Uma verdadeira delícia! É só esperar esfriar. Mas a ideia que a gente tem, quando nós trazemos uma delícia dessa para você, meu amigo, minha amiga... É te inspirar, porque você pode colocar tudo que você quiser... Mas a receita vem a seguir. Isso aqui é uma maravilha! Fácil e delicioso! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Toda a família. Mofatão. O super do coração. Neva Westside Cancele.